Acabou frio, acabou frio, acabou frio, tá quentinho, tá quentinho, quentinho, tá calor aí meus amigos, pera aí que eu resolvo E antes de começar o vídeo, se inscreve aqui no canal se ainda não for inscrito, pra você receber os próximos vídeos, e não esquece de clicar no gostei, já no começo do vídeo, isso ajuda muito que eu não crescer, e como vocês podem observar aí no vídeo, a gente já voltou pra casa, esse aqui é o primeiro vídeo, após o viagem, e eu queria estar igual os meus E vamos de atualizações, porque pra quem não sabe a gente ficou um mês fora de casa, ficou um mês batendo perna, viajando, e o que que acontece, tem uma coisa que vocês sempre falavam pra mim, Caique, pelo amor de Deus, toma vergonha na sua cara, já passou da hora de você fazer esse negócio E eu nunca fiz, só ficava vendo vocês comentando, me julgando, me criticando, e eu aceitando de calado, e me dando chicotada Que puta é essa? Vamos lá, deixa eu dar a notícia pra vocês Finalmente a gente colocou o nosso portão automático, tá aqui o motorzão do bicho, olha só, meio metro de ferro E aí ele né, lá ele muito, só que o nosso portão automático não tá funcionando, porque era pra ter uma tomada aqui ó, não dá pra vir né, velho tá à noite, deixa eu pegar o celular ali pra iluminar, meu amor, empresta o celular Vou cuzão,시wi, e aí sim que se derramad booth Olha lá só que não tem né, eu preciso colocar uma tomada aqui, porque aí eu preciso né, conectar isso aqui ó lá pra funcionar, se não o portão automático não funciona, aí eu vou ter que abrir aqui também Skl tem licença E aí sim senhor a gente precisa descobrir aonde tá conectado aqueles fios lá aqui aí a gente precisa comprar o disjuntor de 6 amperes para conectar aqueles fios e deixar o disjuntor independente a gente vai fazer amanhã que já tá à noite eu não vou correr o risco de virar um franguinho assado eu não sei se vocês estavam com saudade da nossa residência mostrar aqui né como que tá também tá tudo mesmo jeito mudou nada nem isso aqui vocês já tinham visto isso aqui eu tenho que tampar bagaceira todinha eu vou ver seu seu tempo também não sei quanto eu vou fazer agora estamos indo ali na feira a gente comeu pastelzinho de cana a gente comeu pastel de feira porque faz muito tempo com um pastelzinho de feira eu tô com muita vontade de quarta-feira que tem um pastel gostoso lá no só que antes disso a gente vai passar ali na portaria do condomínio que chegou encomenda para a gente na verdade um presente presente é um presentão sério sério é um presentão eu não sabia que esse presente ia chegar ele chegou de surpresa a portaria mandou mensagem para não cair que já faz mais de 20 dias que tá aqui velho como assim a encomenda que tinha eu já peguei ou não é outra mandou a foto quando eu ganhei o nosso nosso presente é um presentão esse presente que a gente ganhou foi devido ao fogão né eu não sei se vocês acompanharam lá no Instagram que o nosso fogão ele deu problema aí a gente entrou em contato com a fabricante eles enviaram fogão novo e além do fogão novo chegou esse presente aqui de surpresa para a gente e aí meu amigo beleza tem uma encomenda minha aí qualquer endereço também é é Rua dos bando poxa grande e pronto aí meu jovem obrigado aí mano desculpa aí ficar todo tempo aqui vai viajando aí não deu para pegar tá poxa o tamanho desliga o carro para de olhar eles mandaram essa caixona de som para gente de surpresa eles nem avisou velho só chegou caixa de som light Bass conexão Bluetooth possui dois altos-falantes de 6 polegadas para colocar uma faria-gourmet cara que da hora vem caraca tu tá responsabilidade será que foi tipo um agrado tipo assim ou foi mal aí porque deu ruim lá no seu fogão então um presentinho foi obrigado se quiser mandar mais eu não sei se você aceita e aí você mandou um som foi representado a moção para você dançar forró gente isso aqui não é um job tá não tô sendo pago para isso eu tô mostrando para vocês porque né eu falei que deu problema mostrei para vocês o problema então né tem que pelo menos mostrar que eles teve a responsabilidade de tentar solucionar né é exatamente então esse foi o desfecho da nossa história do fogão eu fiquei feliz é eles deram fogão novo e deram som o carro atrás não soltei o carro anda colado e aí e se eu aparecer alguma coisa na frente eu freio ele vai bater em mim ó apressadinha gente ó e a gente embora saco de batata vai que embora a carniça a gente não tem pastelzinho hoje olha lá é de que dia e deu nem para ver vida era muito rápido e decidimos fazer um rango aqui em casa mesmo você quer o fogão novo tá funcionando tudo bonitinho ó essa boca que tá na temperatura 8 aquela tá na temperatura 6 seleciona a boca ó e diminui agora tá funcionando perfeitinho velho E aí e agora eu tô feliz e você vai jantar o que conta ainda tá com vontade de comer batata frita só que frita é que a gente tem que fazer aí hoje eu quero comer frita no oi né já tem um pouquinho de feijão aí tá fazendo arrozinho também Enquanto isso eu tô aqui empanando a a carne farinha ovo e o bifão e tá bem mais sádio do que um pastel né com a vontade de comer o pastel ainda permanente eu já comecei a fazer aqui ó tu tempera o bife depois você vem tá com o bife no ovo tengan aqui ó e você fala que eu tenho maturidade depois Você taca o ovo no bife ó e coloca ele aqui na farinha E aí E aí E aí e a batatinha ficou boa não ficou bom não é um bom mesmo já terminei de fazer o bifinho só falta fritar eita poxa eu tô aqui o meu prefiro tá aí do que fazer salada mas você fala que você gosta de salada bem picadinha e depois eu não gosto de fazer salada picadinha como me rende Qual o tamanho da cenoura que eu tenho a conta é amiguinha ama dá uma para ela olha olha isso aqui velho não como é que meu Deus eu gosto de cenoura e aí você veio para criança né é para colocar a cebola na salada eu coloquei hoje no almoço e adorou eu trituro ela no triturador ali E aí E aí Eita gente terminamos E aí tá gostoso e a bicha é boa mesmo viu melhor que pastel pega com a mão mesmo educação zero que minha mãe me deu meu bifão E aí E aí e o ó tá bonito e a mulher difícil e complicada se não dá querer ela não quer e não estamos no dia seguinte chegou a hora da gente abriu nosso presente sim ó se o nosso som for do tamanho da caixa é um somzão top obrigado meu Deus olha volta mas a caixa não é uma caixa pequenininha pode também manualzinho de instruções olha no controle o controle a caixa de som tem controle aqui é carregador e da hora olha é grandona bicho poxa uma caixona velho olha o tamanho disso aqui e como é que funciona isso aqui aquela tem tem duas bocuna eu acho que aqui é um Twitter como é que liga eu acho que ela só funciona ligado na tomada aqui é o que é nada eu não vou mexer para não quebrar aqui e como é que faz aqui gente consegui olha só que bonitona olha a gente é que aumenta ó ó ó descobri isso aqui é para aumentar o som ó 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 eu tô finalizando o vídeo de hoje por aqui espero muito que vocês tenham gostado do vídeo se você não for inscrito já sabe se inscreva aqui no canal para receber os próximos também queria agradecer muito a Galante por ter resolvido o nosso problema do fogão e tem enviado essa caixa maravilhosa para gente fico muito feliz também pelo presente mas principalmente por ter resolvido o nosso problema do fogão e como havia dito para vocês aqui não joga uma parceria eles resolveram o problema do fogão enviar um presente para gente e eu não podia deixar de contar para vocês o desfecho que foi o problema lá do fogão e eu vou ficando por aqui se você gostou do vídeo ainda não foi inscrito já se inscreve aí no canal para receber os próximos beijos no coração de todo mundo até o próximo vídeo tchau